Oi gente, tudo bom? Eu sou a Ju aqui da Ju Quem Fez, sejam muito bem-vindas ao canal. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês a fazer mais um modelo de alça de bolsa de crochê. Aqui eu usei fio de malha, mas vou te explicar como usar qualquer fio que você tiver por aí. Aqui no canal a gente tem vários modelos de alça de bolsa de crochê, a gente ama. Vou deixar linkado aqui nos cards alguns pra vocês conhecerem. E esse é mais um deles, muito legal. Nesse modelinho aqui a gente tem essa trama que parece tricô, mas não é, é crochê. E ela é uma trama plana, tá vendo? A alça fica retinha e a gente consegue fazer alças mais largas também com ela. Você consegue crescer do tamanho que você quiser, o que fica super legal. Vou ensinar pra vocês como fazer de qualquer tamanho que você queira. Então pode ser tirar colo, de ombro, alça de mão, o que você quiser você vai entender como adaptar. E também como usar o fio da sua escolha. Se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum tutorial novo. Toda semana tem vídeo novo por aqui. E também deixa o seu like no vídeo que é super importante pra mim. Bora lá pro nosso tutorial. De materiais pra fazer a nossa alça, você pode usar o fio que você quiser. Aqui eu tô usando o fio de malha premium lá da Amorino Fios. Esse é o de 36mm. Pode ser qualquer fio que você tiver, gente. Funciona com barbante, funciona com fio náutico, com fio antúrio, com fios de outras composições, qualquer fio de malha. Por quê? Nessa receita a gente não conta pontos. E o importante é você usar uma agulha compatível pro seu fio. Aqui eu tô usando uma 6mm, essa é a da Tulip. Essa agulha deixa o meu ponto mais apertado. Ela tensiona mais o meu ponto com esse fio. Então, usa uma agulha um número menor do que a que geralmente você usa. Pra deixar o seu ponto mais tensionado. Pra deixar a alça mais firme. Essa é uma forma também que a gente tem de deixar a peça mais firme pra ceder menos. E é importante dizer pra vocês que a alça de crochê cede. E eu vou passar algumas orientações pra vocês que vão ajudar com que a alça ceda menos. E aí você não tenha problema nem no uso nem com o cliente. Fica tranquila. Também peguei uma agulhinha menor pra dar acabamento. Essa é 4mm. Se você preferir, pode ser a agulha de tapeçaria. Uma dessas aqui. E claro, pra fazer a nossa alça, um par de mosquetões. Que é essa pecinha aqui. Esses são lá da casa de palha acessórios. Vou deixar o link dos materiais aqui na descrição pra vocês. E gente, pode ser qualquer mosquetão, tá? O ideal é que ele tenha essa aberturinha um pouquinho maior. Esse daqui tem uns 2cm, porque a gente vai prender a alça aqui. A gente já vai crochetar a alça nele. E essa alça é mais larga. A ideia é ela ser um pouco mais larga. Então, pelo menos aí desse tamanho, um dedinho aqui, pra você conseguir colocar bastante carreiras dentro. Se você preferir fazer sem mosquetão, dá também. Dá pra você fazer direto no crochê, direto na sua bolsa. Sem precisar de acessório intermediando. E aí, as partes que você prenderia a carreira num mosquetão, que eu vou ensinar, você vai prender na sua bolsa, tá? No crochê normal. E por último, uma colinha pra arrematar, pra deixar tudo no lugar. Eu gosto dessa aqui, que é até que bom, de número 3. Porque ela é mais viscosa, não vai escorrer no trabalho. Mas cola, é importante sempre fazer o teste, pra ver se ela vai aderir no tecido do seu fio. Beleza? Então, vamos lá. Primeiras orientações. Como eu disse pra vocês, crochê cede. Então, a gente sempre faz a nossa alça um pouquinho menor do que o tamanho final que a gente quer. Assim, quando a pessoa colocar o peso dentro da bolsa e for usar, quando colocar a alça no ombro, ela já vai ceder, já vai esticar, por causa da elasticidade da trama também, e já vai ficar no tamanho perfeito. Pra isso, a gente vai compensar com mais ou menos 20 centímetros, tá? Então, se você tá fazendo uma alça de mão, você pode usar aí, fazer uma alça com 25 centímetros, mais ou menos, sem contar um mosquetão. E se você tiver fazendo uma alça de tiracolo, ou uma alça de ombro, você pode fazer 60, 80 centímetros, que já vai ser suficiente, na hora que você deixa, vai ficar no tamanho perfeito. Por isso, também, a gente não vai contar pontos, não precisa contar pontos. A gente vai iniciar da seguinte forma, prendendo primeiro o fio no mosquetão, e aqui também é legal conferir se a sua agulha passa dentro do seu mosquetão. A minha passa, mas conforme eu colocar os pontos, vai ficar apertado. Então, nessas horas, a gente pega a nossa agulhinha menor pra auxiliar também, só nessa hora. Então, vou começar aqui com a 4. Introduzo a agulha aqui dentro do mosquetão, vindo de frente pra dentro. Vou deixar uma ponta do meu fio pro arremate, que é sempre importante. Laço o meu fio e trago aqui pra fora. Trouxe pra cá. Esse fio é importante ele estar torcidinho, então, tá vendo? Aqui não tá torcido. Tá torcido agora. Troco de agulha. E laço fazendo uma correntinha. Dá aquela apertada. E pronto, agora já tá preso aqui no seu mosquetão. A gente vai fazer correntinhas até ter o tamanho desejado. Então, pensa aí... No tamanho de alça que você quer, qual vai ser a funcionalidade. Aqui pro vídeo eu vou fazer uma amostrinha, que você pode fazer do tamanho que você quiser. Então, eu vou fazer correntinhas até estar satisfeita com o tamanho. Ó, aqui pra nossa amostra eu fiz aproximadamente 20 centímetros de correntinha. Ficou satisfeita com o tamanho, a gente vai prender o mosquetão do outro lado. Pra isso, eu vou trocar a minha agulha pra facilitar a vida. introduzo a agulha dentro do mosquetão, laço o fio, traz aqui por dentro e fecha o ponto baixíssimo. Pronto, já tá preso aqui no seu mosquetão. Pode trocar de agulha, ó. E agora, a gente vai subir uma correntinha. Sempre assim. Subir uma correntinha. E nessa primeira, a gente vai trabalhar na alcinha de trás dos pontos. Então, eu pulo a primeira, ó, vou pular esse conjuntinho aqui, a que tá retinha, a que tá deitada. E vou introduzir a minha agulha assim, ó, na alcinha de trás. Então, observa, a correntinha tem alcinha da frente, alcinha de trás. Você vai introduzir a sua agulha mirando no centro da correntinha. Laço o fio, traz aqui pra frente, passa essa laçadinha dentro dessa. Assim. E a gente vai até o final da carreira, laçando, fazendo uma correntinha pra cada buraquinho. Um ponto baixíssimo, né, na verdade. Porque quando a gente introduz, é o mesmo movimento, mas quando a gente prende em algum lugar, é ponto baixíssimo. Então, vai trabalhando até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, a gente ajeita a alça, dá aquela puxadinha pra ajustar. Faltam dois pontinhos pra acabar a carreira. Venho aqui, um. E aqui, o dois já vai ser dentro do meu mosquetão. Posso trocar a agulha agora. Introduzo a agulha dentro do mosquetão, laço o fio, traz aqui pra frente e fecha com o baixíssimo. Já pode trocar a agulha de novo. Subir uma correntinha e virar o trabalho. Então, a gente vai virar o trabalho, porque agora a gente vai trabalhar olhando por esse lado aqui. Essa trama, pra ela ficar retinha, o truque agora é onde você vai introduzir a agulha. A partir de agora, você sempre vai introduzir a agulha pegando na alcinha da frente. De que forma? Vem aqui por baixo, ó, vai pular a primeira. Vem por baixo, de baixo pra cima. Pegando a alcinha da frente, saindo no centro da correntinha. Laça o fio, faz o ponto baixíssimo. Repete. Na próxima, olha aqui de cima, localiza a correntinha. Vem de baixo pra cima, pegando a alcinha da frente. E entra aqui no centro. Laçou, fechou o ponto baixíssimo. E vai repetindo isso, fazendo um ponto baixíssimo pra cada buraquinho. Sempre pegando de baixo pra cima a alcinha da frente. Assim, a gente vai formando a nossa trama. Chegando no final da carreira, mais uma vez a gente vai ajeitar. Falta um pontinho aqui, faço o meu pontinho. E o próximo já vai ser dentro do mosquetão. Troco a minha agulha. Venho dentro do mosquetão. Laçou o fio, trouxe aqui pra frente. Fechou com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e fazer outra carreira. Subi uma correntinha, virou o trabalho. Tá ficando com essa carinha aqui. E agora eu vou repetir. Sempre olhando aqui, ó, por cima. Pula a primeira. Vem aqui na próxima. De baixo pra cima. Laçou o fio. Fez o ponto baixíssimo. De baixo pra cima, saindo no centro da correntinha. Pegando sempre a alcinha da frente. Fazendo ponto baixíssimo. E a nossa trama vai ficando com essa carinha aqui, ó. Mais uma carreira e vou repetir o processo. Fecho aqui meu último pontinho. E o último vai ser dentro do mosquetão. Esse tamanho de alça já funciona super bem. E aí você pode fazer quantos você quiser. Quantas carreiras você quiser. Tá? Aqui já tá suficiente pro meu mosquetão. Foram quatro carreiras. Olha como ela fica bem retinha. Fica muito legal. E se você continuar crescendo as carreiras assim, ela vai continuar crescendo retinha dessa forma. Tá? Agora vamos pro nosso arremate. Depois de fazer aqui, aquele fechamento, eu vou cortar o fio. Solta o fio aqui. E dá aquela puxada pra ajustar. Vou trazer o nosso fio por dentro do mosquetão pra arrematar aqui na parte de trás. Escolhe um lado pra ser o avesso do seu fio. Então, eu trouxe aqui pra trás. Vou passar por dentro de alguma alcinha, ó, pra prender bem. Pronto. E aqui, eu já gosto de dar dois nozinhos. Aproveitar o fio, eu vou dar dois nozinhos pra prender bem, bem, bem. Então, aperta bem aí os dois nozinhos. E depois a gente vai pegar nossa agulha de tapeçaria pra ir escondendo o fio. Olha como é que vai ficar a carinha da nossa alça aqui de mais. A gente vai esconder o fio agora. Se você estiver fazendo uma alça de mão menor, você pode cortar um pedaço de fio grande pra esconder ao longo da alça inteira. Se for uma alça maior, não tem necessidade, esconde um pedacinho. Eu vou fazer um pedaço pra vocês verem, mas é só repetir com o restante da peça, tá? Passa aqui o seu fio dentro da agulha de tapeçaria e a gente vai começar a esconder passando por dentro, ó, das perninhas do ponto. Então, eu gosto de fazer essa costura aqui. Como se fosse uma costura mesmo. Pode fazer zigue-zague, se preferir, ó, zigue-zague, mas escolhe aí um jeito e vai fazendo, ó, daquele jeitinho, tá? Tenta deixar o mais discreto possível aqui no avesso do trabalho. Vai fazendo quando você achar suficiente. Quando achar que tá suficiente, passa em algum outro lugar também. Pode abrir por dentro, por exemplo. E aí já usa uma alcinha escondida pra deixar a última laçada, ó. Antes de cortar o fio, dá uma puxada pra ajustar, pega a sua cola, vem abrindo aqui e coloca um pinguinho bem escondidinho. Viu? Bem um pinguinho mesmo. Vou puxar o fio e cortar. Cortou, dá aquela empurradinha. E pronto, gente. Nossa alça está arrematada, pronta, linda. Falta só o outro lado, mas é pra repetir exatamente a mesma coisa, né? E é assim que a gente faz essa alça. Espero muito que você tenha gostado do nosso tutorial de alça de bolsa de crochê. Agora você já entendeu dicas valiosas pra fazer a sua alça da melhor forma. Pra ela não ceder, pra não esticar tanto, pra ficar do tamanho que você quer. E agora eu quero te contar uma coisa mais legal ainda. Se você gostou dessa trama, saiba que dá pra transformar ela nessa bolsa aqui maravilhosa. Que é a bolsa Vanilla. Olha aqui toda essa bolsa, gente. Esse daqui é um dos sete modelos de bolsas que eu ensino lá no meu curso Bolsas de Crochê, Métodos de Quem Fez. Se você gostou, quer aprender comigo, quer desenvolver ainda mais o seu crochê, quer entender como adaptar essa receita pra se transformar em uma bolsa linda e super vendável, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. É a página de apresentação do curso, tem todas as informações que você precisa lá. E também já é onde você pode fazer a sua inscrição pra se tornar minha aluna e aprender essa e vários outros modelos. Espero você lá. Um beijo pra vocês e até a próxima.